Depois de um mês de fevereiro repleto de literalmente bostas no mundo dos games, com títulos incríveis como Cracodão 3, Far Cry New Flop ou até o grande Hino, né? Que também teve o Jam Force. Cara, o mês de fevereiro que tinha tanta hype, né? Não entregou nada, né? Foi só decepção atrás de decepção. Mas é por isso que nós estamos aqui hoje pra variar um pouquinho o conteúdo do canal e dar uma variada falando de coisa boa. Vamos falar de coisa boa, vamos falar de Cyberpunk 2077, que diferente desses games que a gente teve em fevereiro. Parece que tá prometendo e parece que vai cumprir, né White? Vamos falar sobre a data de lançamento de Cyberpunk 2077, que aparentemente foi vazada, cara. A galera deixou vazar sem querer e agora a gente vai passar pra vocês as últimas novidades do game. Galera, quem fala com vocês é o Lion da Central, hoje eu tô aqui com o White e vamos passar essas notícias pra você, né cara? Não, legal, né Lain? É que assim, vazamento quase nunca acontece no mundo dos games, né? Tipo, a E3 do ano passado, algumas horas antes, um dia antes, né? A Amazon acabou vazando, tipo, todos os jogos. Aparecia o... como é que é o nome lá? Do Rico lá? Do Just Cause 4. Todo mundo já sabia. Kingdom Hearts, já sabia. Já sabia. Ah, já sabia de tudo. Ah, vai ter o Halo Infinite, já sabia. Já sabia. Vazou até o Forza Horizon 5, cara, pra te ter noção. Eles vazaram o 4 e o 5, né? Enfim, brincadeiras à parte. Cyberpunk não vai lançar em 2077, se você entrou nesse vídeo pra não achar que a gente ia falar sobre isso, não é. Spoiler, não vai lançar em 2077. Exatamente, não vai. E, cara, é inacreditável esse vazamento, porque, tipo, eu não esperava nem um pouco lá. Nem um pouco. É, acho que ninguém esperava, né? Ainda mais o Cyberpunk, né, cara? Sim. Explica aí, então, como é que rolou esse vazamento aí. E como que aconteceu essa história, galera? A gente tem a CD Projekt Red, que tá desenvolvendo o Cyberpunk 2077, a mesma empresa que desenvolveu os games da franquia The Witcher, né? Super aclamada. Esse game, né, galera, tá sendo hypado desde 2012, 2013, né? Um dos games mais hypados, 2018, aí, 3, basicamente se resumiu ao Cyberpunk, a gameplay incrível dele, né? E aí, o que acontece? Pelo fato da CD Projekt Red ser uma empresa pequena, ser uma empresa basicamente indie, né? Digamos assim, em questão de mundo dos games, ela acaba deixando com que o marketing e questões visuais dos games delas seja terceirizado, né, por outras companhias. Então, o que acontece? No Cyberpunk 2077, o logo, as animações e muito conteúdo focado em marketing do game foi terceirizado pra empresa Territory Studios. Essa empresa que é focada em marketing, conteúdo gráfico e design geral de mídia digital. Eles já trabalharam, por exemplo, com grandes títulos, como, por exemplo, Forza Motorsport 6, Killzone 3, eles trabalharam com o Need for Speed de 2015, mais recentemente o Horizon Zero Awards e a Sony também, Interactive, eles já trabalharam também em campanhas da Sony. Agora eles estão trabalhando com o Cyberpunk, eles são os responsáveis pelo logo do Cyberpunk, esse logo incrível, né, que a gente viu aí desde 2012, e, né, a gente já sabe que eles estão ligados com a CD Projekt Red a todos esses anos trabalhando, né, com o Cyberpunk. O que aconteceu, galera, é que assim, normalmente quando essas empresas, né, vão atualizar os sites, eles sempre dão uma atualizada em informações pra, né, melhorar o portfólio deles, né, melhorar a data base deles pra quando uma empresa for checar o site dele já ficar, né, mais feliz com os resultados e ver, né, o que o estúdio tem a oferecer. E na aba, né, projetos, quando você clicava em Cyberpunk, recentemente eles atualizaram o site e colocaram a data de lançamento do Cyberpunk na sessão do site deles. Mandaram bem demais. Deixaram vazar, cara. Foram atualizar as informações do site e acabaram deixando, né, sair essa imagem. Aqui, ó, no print, né, é um print porque rapidamente os caras foram lá, né, e atualizaram e tiraram, né, essa data. Se lê. Cyberpunk 2077, um jogo open world RPG ambicioso. O território chegou em 2077 para dar suporte à marca e o marketing com um logo e pacotes gráficos intensos. Estamos trabalhando com a CD Project Red para fazer um aspecto e a estética retropunk que trazem essa atitude e energia ao game. Revelado oficialmente na E3 2018, estamos de olho para um lançamento até o fim de 2019. Ou seja, já confirmaram, né, basicamente no site deles, que Cyberpunk 2077 vai lançar sim esse ano. Cara. Insano, velho. Que bizarro. Porque, tipo, sei lá, será que vai mesmo lançar esse ano? Assim, não temos motivo para não acreditarmos que esse vazamento não é verídico. Eu tenho motivo para dizer que é verdade. Sim, qual que seria? Sabe por quê? Porque a CD já deu entrevista e falou que o jogo já está jogável, já está praticamente pronta a campanha. Tipo, a campanha já está pronta há muito tempo. A campanha está pronta. É, então, e a gente também vê, cara, que quando eles revelaram a gameplay de 48 minutos, que a galera viu na E3, né, quem foi lá, os jornalistas, mas a gente só viu depois de um tempo, né, porque eles não revelaram para todo mundo na E3, só foi um trailer. E você vendo a gameplay, o jogo está pronto, velho. Eu não vejo nada que eu digo assim, olha, isso aqui está cagado, o gráfico está cagado, a gameplay está estranha, o movimento... Mano, quando ele abre a porta e ele sai para a cidade e desce a escada, e tu vê aquele mar de gente, e outra coisa, eles falaram que, tipo, cada pessoa na cidade vai ter um ciclo. Então, tipo, eu quero muito, quando a gente fizer a análise do jogo, ficar seguindo uma pessoa pelo ciclo inteiro dela para saber o que acontece. Sim. Eu quero muito fazer isso. Vai ser foda. Eu quero muito fazer isso. Vai ser muito da hora, cara. Oi? Vai ser muito da hora, né, tipo, ver esses detalhezinhos que a CD Projekt Red sempre põe nos jogos, né, cara? Sim, cara, vai ser muito. E por isso que eu acredito que o jogo pode sair esse ano. Eu tenho quase certeza, cara, que isso aqui é uma prova de que o jogo vai sair, porque o jogo está praticamente pronto, visualmente ele está pronto, e só falta aquele anúnciozinho na E3 desse ano, cara. A Microsoft anunciando, ó, Cyberpunk sai em dezembro. Que é bem possível, né? Para o Lion me dar de presente de Natal. É bem possível, né? Tipo, na E3 eles vão lá e já anunciam, né, um novo trailer, uma nova gameplay e já está com a data de lançamento da E3 desse ano, né? Exatamente. E eu já quero presente de Natal, já avisando, Cyberpunk, a minha conta do Xbox é Canal Ansiosos, minha ID, se você quiser me seguir lá também. Já garante, né? Exatamente. Fica aí a dica. Mano, o game está aparecendo, está simplesmente incrível, a hype está, tipo, monstruosa. Eu acho que está level Half-Life já, de hype. A diferença é que esse vai lançar, diferente do Half-Life 3, que bom, né? Que bom. É que esse vai lançar, e cara, não vai ser em 2077, que incrível, né? A gente tem motivos para acreditar nesse vazamento. E não só isso, né, cara? Além de todas essas coisas que a gente já falou de gameplay, né, da data de lançamento, do jogo que está aparecendo, né, que está simplesmente incrível, a gente também teve outras notícias recentes que são, né, muito boas para a gente que é fã de Cyberpunk 2077. A começar, que é uma das mais importantes, na minha sincera opinião, é que, de acordo com a CD Projekt Red, eles confirmaram, recentemente, no dia 4 de fevereiro, pelo Twitter deles, que Cyberpunk 2077 não terá microtransações. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Tá vendo? Então, pelo visto, não teremos EA como publisher. Uou! Não, Glória não tem, não tem. A CD é a própria publisher dela, né? É por isso que eu falei, eles são estúdios meio indie porque eles fabricam o jogo e eles também exportam, tá ligado? Eles já fazem o desenvolvimento e o publishing. Então, eles têm um trabalho a mais, mas, cara, eles têm a liberdade total de não meter loot box, de não meter microtransação, porque eles não precisam disso. Eles podem demorar 200 anos para fazer o jogo, ninguém mexeu o saco. Exato, entendeu? Então, eles têm a liberdade total. Coisa que não acontece com a Rockstar também, porque ela desenvolve e a Take-Two, né, que publica, né? Exato, e aí eles acabam tendo que, entendeu? Se conformar com as políticas da Take-Two. É, exatamente. E até porque a gente não pode aqui passar pano, mas GTA tem muita microtransação, né? O GTA Online se transformou em uma das piores coisas ever, sabe? Essa é uma realidade, o GTA se modificou, sabe? E aí eu fico feliz de saber que pelo menos o Cyberpunk não vai rolar a mesma coisa, né, cara? Que eles estão abraçando essa causa. Tá vendo? Tá vendo, galera? Quando a gente tem que meter pau, a gente mete pau. Quando a gente tem que falar bem, a gente fala bem, velho. A culpa não é nossa que o mês de fevereiro foi uma bosta e só teve jogo ruim. Só teve polêmica, tá ligado? Quando tem coisa boa, a gente traz aqui, ó. Tá vendo? Por exemplo, o Cyberpunk vai ter microtransação, cara. Até fugindo um pouco do tema, mas falando, por exemplo, sobre a Capcom, foi anunciado também que o Devil May Cry não vai ter essas coisas, sabe? Olha que beleza. Não vai ter microtransação em DMC. Exatamente. O Resident Evil 2 teve DLCs de graça. Então, mano, assim, tem empresas que estão fazendo o negócio certo, sabe? Sim. E a CD é uma delas. E não colocar microtransação, por exemplo, vai ter uma skin no jogo, uma roupa ali, eu acredito, tenho certeza que você vai poder comprar uma loja dentro do jogo, tipo uma loja com NPC, sabe? Exato. Que é como o game deveria ser. Exatamente. E não, tipo, você tem uma loja aqui onde você compra uma skin. Não, mano. Não. Bota no jogo, velho. Deixa eu comprar no jogo. É assim que você faz o jogo, tá ligado? E a gente tem que, tipo, dar parabéns para as empresas que estarem fazendo a coisa certa. Por exemplo, outra polêmica recente foi a questão dos games exclusivos da Epic Store, né? A gente teve problema que, por exemplo, The Division 2, Metro Exodus, que parecem que são games, né, bons, incríveis, recentes, estão hypados, sofreram muita polêmica e hate porque eles anunciaram que eles vão ser exclusivos da Epic Store, né? A loja da Epic Games responsável por Fortnite e não vai vender na Steam, o que é um absurdo, né, basicamente, na indústria atualmente. E, no Twitter, eles perguntaram, né, para a CD Projekt Red, qual é a questão do games ser um exclusivo na Epic Store e a própria CD Projekt Red confirmou que Cyberpunk 2077 não vai ser exclusivo da Epic Games. Cara, tá vendo? Então fica bom para todo mundo, né? É, porque provavelmente vai lançar na Epic Games e também vai lançar na Steam e se bobear lança na Ordinary o Play lança na porra toda. E eu fico... Tá certo. Sim, e eu fico muito feliz que se lançar na Epic Store porque, assim, gente, vocês não sabem, mas quem é criador de conteúdo da Epic ela envia os jogos que estão lá. Então, por exemplo, a gente recebeu o Metro da Epic Games, a gente vai receber provavelmente o The Division 2 e a gente provavelmente vai receber o Cyberpunk. Então, né? Obrigado, Epic. Valeu aí, incrível. Muito obrigado. Mas é bom que a galera que quer jogar na Steam joga, quem quer jogar na Epic joga, né? Todo mundo joga onde quiser. Tem que ter opção, cara. Entendeu? Então, dá para ver que... Ubisoft, libera aí não jogar Coldplay, por favor. Obrigado. Tem que ter opção, né, cara? Dá para ver que a CD Projekt Red está fazendo as coisas certinhas. E, cara, eu acho que, assim, para fechar com chave de ouro esse vídeo, mas uma notícia também foi ontem que saiu essa novidade para fechar com chave de ouro. Nossa, está cheio de coisa, né? Só novidade boa, cara. Olha só, Cyberpunk 2077 confirmado, não vai ter beta fechado ou aberto ou nada. Cara, está de parabéns, cara. Está vendo? Por quê? Porque eles confiam no produto deles, tá ligado? Eles não precisam ficar enxotando beta aberta, beta fechada, beta fechada, beta da puta que pariu. Por quê? Porque eles já sabem que o jogo é bom e o jogo funciona, entendeu? A Rockstar confia tanto que ela nem manda o jogo nem para ninguém testar antes, né? Exato. A Rockstar está cagando, não tem beta, não tem nada. Eles nem mandam o jogo para review porque eles confiam no trabalho deles, cara. Eles confiam nas coisas dele, entendeu? E a CD Projekt Red está fazendo a mesma coisa. Então, cara, genial. Eu acho que CD Projekt Red está fazendo tudo perfeito. Eu acho que o game tem tudo para ser, sabe, um estouro. Vai ser, com certeza, um dos games que vão modificar o mercado um dos games que nem foi GTA V, sabe? Eu acho que ele vai trazer mecânicas incríveis, gráficos incríveis e o mais importante, ele vai lembrar a gente que games podem ter uma qualidade estelar e não precisam ser um abuso no nosso bolso para a gente poder ter uma experiência legal. Então, cara, Cyberpunk 2077 até o final de 2019. Que incrível, né, White? Agora é só esperar para ver se é verdade, né, cara? Sim, cara. A minha expectativa nesse jogo é ter uma história incrível onde cada missão que eu faça eu sinta que eu estou fazendo escolhas realmente importantes na história onde, por exemplo, se eu matar esse inimigo eu vou ter uma consequência lá na frente e não um simples diálogo à toa ali onde a consequência não vai fazer diferença nenhuma na minha campanha, tá ligado? Eu quero que tenha tipo 15 finais diferentes para ter que jogar 3, 4 vezes, tá ligado? Então, mano, é isso que eu espero do jogo. Eu quero uma história incrível, uma gameplay boa e, mano, esse jogo tem tudo para ser muito foda, velho. A hype está monstruosa. Se for 2019, meus amigos, se prepara aqui o Game of the Year, cara. Acho que Resident Evil vai perder, tadinho. Vai perder o... Vocês reclamaram aí esses dias que a gente fez muito vídeo de Anthem? Deixa lançar o Cyberpunk, então. Se prepara que vai chegar Central Cyberpunk Brasil. Confirmado. Mas, galera, na real, eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham dessas notícias incríveis de Cyberpunk. Deixe a sua opinião nos comentários e bora debater sobre esse game que parece simplesmente fantástico, não é mesmo? Não se esqueça também de se inscrever aqui na Central, de clicar no sininho de notificações, se você não perde os nossos últimos uploads e debates. Beleza? Galera, quem falou com vocês foi o Lion White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu. e aí, tchau, tchau. Tchau, tchau.